A maior teoria do inálogo artístico, tudo isso é o mesmo. Índios, de loucores, súplica a Deus. Súplica é uma coisa, loucores é outra coisa. E eu sempre falo, nos laboratórios, mas é cheio de comparação na nossa. Faz um dia, eu tomo alguns remédios e ele é incomprimido, mas também tem esse líquido que faz o mesmo efeito. Hoje eu não tenho incomprimido, sem líquido. As CML, as outras, é o mesmo efeito. A palavra de Deus lida e pregada. A palavra de Deus cantada. Se você cantar e tocar na comunhão, tem poder de ser feito. Você está contente com a glória de Deus? Então, se você cantar na comunhão, Meritando na palavra, Deus visitará a dor da alma. Esse aqui foi tirado de uma parte, das Escrituras Sagradas, porque a Bíblia já tem 66 livros e tem 17 livros dos profetas. E tem mais dos profetas. 30 profetas. Quem não tem livros profetas de Jesus? Micaías. Micaías. Eram Dias. Esses profetas. Atarias. O velho Cedras. Atentado. E a Bíblia. Esses daí não teve livros. Teve livros. Foi Isaías, o maior profeta. Gerenias. Segundo. Terceiro. E a Bíblia. E a Bíblia. E a Bíblia. A Géu. Naum. A Notas. O profeta. Gordieiro. Que eu me considero como um profeta. Como encarregado Gordieiro. Gordieiro. E a Bíblia. 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 Aleluia. Que importante que era o mesmo de Deus. Aleluia. Você que está comandante. Deus está bem. Aleluia. Diz. Irmãos. Quando Gerenias. O segundo profeta. Beçava em Cativeiro. Em Babilônia. Aos mandados de Nabucodonosor. Esse hino aqui. Foi tirado. Ele escreveu 52 capítulos. E nos 52 capítulos. Em Gerenias. Ele escreveu 5. Em Lamentações. Foi quando aquele povo falou. Ai que saudade da pátria. Aleluia. Junto ao rio de Babilônia. Assentados. E choramos com saudade de Sião. Aleluia. Será que o dia eu ainda soco em Jerusalém? Será que o meu funeral não vai ser aqui? Em Babilônia? Ai que saudade da pátria. Mas o mal chegava e falava. Canta pra nós. Um dos cantos de Sião. Se eles disseram. Um cantaremos o hino de Sião. Em terra estranha. O adversário queria matar a alma deles. A depois do insultar. E o Senhor me dá. Que o adversário quer matar a sua alma. A depois de insultar. Glória a Deus do Senhor. Então Gerenias pegou um tinteiro. Colocou na sua cinta aqui. E se eles for escrever. Livros. E aquelas. Palavras de lamentações. Esse hino aqui. Foi quando eles. Estavam em cativeiro. Tirou um pedacinho da letra. De lamentações. E escreveu. Porque tem alguém aqui também. Lamentando. E espera uma saída. Eles acreditavam. Gerenias e os profetas. O Agêus acreditavam. Se Deus não dirá um exército por cima. Por baixo. Ele tira. Após a introdução. Vamos cantar e jogar. Suave na comunhão. Porque Deus visitará. As ruas. Alá. O Agêus acreditavam. A-o A-o A-o. Moi. Amém. 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 Amém.